Hoje eu trago para vocês um metaverso completo da Paron, ou faraó como vocês preferirem, da rede da Ethereo. Um jogo NFT que vem com um ecossistema muito interessante e versus modos de jogo onde vocês podem estar ganhando. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse grande projeto, vem com o Gauchão! Fala Gauchada! Pra lá de Bagual, pra lá de Especial, vocês pediram e o Gaucho escutou! Vocês pediram um grande jogo NFT com uma comunidade bem forte e com metaverso completo. A gente vai estar falando hoje sobre a Paron, ou faraó aqui no Brasil, como vocês preferirem estar falando. Esse grande projeto vem com tudo pela rede da Ethereo e trazendo muitas novidades. Inclusive, o whitelist é sua pré-venta, sua ICU já vai estar disponível logo mais. E o jogo vai estar saindo pra vocês conseguirem estar se divertindo. Mas antes de a gente estar falando aqui sobre esse grande jogo, peço que vocês vejam aqui no canal do Gaucho. Se inscreva no canal, prende o dedo do like, dê aquela ajuda pro canal estar crescendo. E a gente estar motivado a estar trazendo bons conteúdos, assim como a Paron aqui para o canal. Bem-vindo ao mundo da Paron, pioneiro, envolvente e incomparável. Jogue agora e ganhe na rede da Ethereo. O que a gente tem aqui, Gaucho, sobre esse projeto? A venda privada começa aqui em 5 dias. Então fiquem ligados aqui em 5 dias e 7 horas estará disponível. O que temos aqui é sobre as taxas, Gaucho. Temos aqui algo muito importante que a gente já vai estar falando aí pra vocês. O jogo é inspirado aqui em Pokémon. Ele oferece uma aventura digital única de monstros, né? Que vai estar revolucionando aí os jogos NFT na BlockShine. Com um inovador, né? Sistema de assinatura. A gente sabe aí que a rede da Ethereo, ele tem aí as suas taxas muito altas. Então com esse sistema de assinatura, eles resolveram estar trazendo aqui, né? Pra praticamente baixar as taxas lá embaixo. Como vai estar funcionando? No Paron, né? O sistema aqui de assinatura. Uma única assinatura vai estar cobrindo, né? Todas as taxas, todas as transações aqui, né? Do jogo. Removendo taxas adicionais aí pra vocês estarem jogando. Como você pode estar vendo, a Paron aqui, ela é mais que um jogo, né? Ela é um canal entre a rede da Ethereo e o EVM, né? Aprimorando aí o Bitcoin GameFi com ativos da BRC20. No projeto aqui, a gente terá, né? O stake, terá um metaverso completo e muitas outras coisas super interessantes que a gente vai estar falando aqui com vocês. Diversas NFTs, uma coleção aqui com mais de 10 mil NFTs, né? Entidades digitais inspiradas em Pokémon e cunhados, né? Na BlockShine da rede da Ethereo. Lembrando que elas podem ser transferíveis daqui, né? Facilmente entre a rede da Solana e a BRC20. Tornando aí as escolhas ideal para os entusiastas aí de GameFi de jogos NFT. Sobre o Play to Earn, né? Jogue e ganhe. Explore o mundo coberto de expectativas. Lute com monstros, com avatars, né? Sinistros e ganhe recompensas na rede da Ethereo. O site aqui, ele é bem pesadinho, tá pessoal? Vocês podem estar vindo aqui, deixa eu carregar um pouquinho. Que vocês conseguem estar vendo. Você pode estar trabalhando ali, né? Com stake, agricultura, né? Chocando diversos tipos de criaturas em ovos, né? Cuidando deles na sua fazendinha ali e multiplicando os seus tokens. E com o sistema de assinatura deles aqui, logicamente, as taxas vão estar garantidas. Vão ser bem baixas aqui, até mesmo para vocês conseguirem estar jogando. Aqui embaixo tem um sistema de raridade. Como vai estar funcionando o sistema de raridade, gaúcho? No reino das batalhas de NFT, né? Cada monstro, eles apresentam um grau de raridade. Então, aí, eles vão estar afetando diretamente a probabilidade, né? De encontrá-lo, né? E conquistá-lo por personagens NFTs. Os níveis de raridade abrange 5 estágios. Começando aí com uma chance mínima de sucesso de 20%. Temos 20% aqui para estar mintando as raridades NFT. O sucesso das batalhas, né? Existem 18 habilidades distintas. Cada uma contribui aí com um formato aí de skill totalmente diferenciada. O Faro aqui, né? Tem um sistema de evolução também. Suas NFTs vão estar evoluindo. Um vasto universo da Faro. Apresenta personagens com mais de 18 atributos únicos, né? De ataque e inteligência. Esses atributos aí definem a capacidade de cada atributo. Define a capacidade do seu personagem. Entre velocidade, agilidade, aumento de destreza e HP. Então, eles vão estar evoluindo aqui. Temos exemplos, né? Das NFTs. Descendo aqui mais para baixo, né? O metaverso completo deles. Play-Twearn totalmente descentralizado. Com game e stake. Tornando aí o projeto interessante demais. Aqui temos o roteiro, o roadmapa deles aqui. O design dos personagens aqui já está pronto. O jogo, o desenvolvimento já está pronto também. Otimizando o PVP, né? E o PVE. Eliminando as taxas de gás. Já foi feito também. E o lançamento da mídia social também. Temos auditorias que está programada. Aqui eles estão em desenvolvimento, correndo atrás. Lista de permissões, né? Lista branca aqui, né? Pré-venda e tudo mais. Ainda está por vir. Então, acompanha o trabalho deles aqui. Está muito legal. Temos 24 milhões de fichas, né? De tokens. Do qual 8% para reservas da empresa. 10% para listagem e troca. 7% aqui vai para parceiros e consultores estratégicos. Também temos 10% para recompensas e stake. E 15% para seu metaverso. Mas vamos ao que importa, gauchão. Como vai estar funcionando aí o jogo. Clicando aqui em jogar. Vocês vão ser redirecionados aqui para a parte de jogo. Do jogo NFT. Temos aí a DAP deles. Vem com o seu ecossistema. E vocês conseguem já estar entrando aqui e testando. Dando uma olhada. Ainda não está disponível o jogo. Mas vocês conseguem estar acessando aí a DAP. Aqui terá a parte de mintage, né? A parte de pre-sale. Quando tiver disponível aqui praticamente em 6 dias. Você consegue estar conectando e comprando aqui na parte de pre-sale. Aqui na parte de cliente. Quando finalizar a pre-sale. Vocês vão estar dando o cliente seus tokens. Temos aqui o inventário. Do qual vai ter que seus heróis, seus itens e tudo mais. Ficará no seu inventário. O balance de token de vocês, né? O metaverso, tudo. A questão de batalha. A gente já vai estar voltando aqui para estar falando para vocês. Temos aqui a parte de cliente. Que eu já falei aqui, né? Para vocês poder estarem pegando o token de vocês. O ranqueamento. Quando tiver o jogo ali, né? E como vocês vão estar jogando. Passo a passo vocês poderão estar jogando o jogo. Temos um sistema de referal. Sistema de referência, pessoal. Como vai estar funcionando o sistema de referência. Antes de a gente estar falando aqui um pouco sobre a batalha. Temos um sistema de referência. Divulgando o link de referência de vocês aqui. Vocês vão estar ganhando aí uma porcentagem. Por cada amigo de vocês que entrar aqui no jogo. Através do link de referência. Ou seja, vocês vão estar ganhando 3% por cada referral. Por cada transação. Ou por cada porcentagem de ganhos que eles vão estar tendo no jogo, se eu não me engano. Então, o referral aqui deles está muito interessante. Voltando aqui no modo de batalha. Temos aqui uma porcentagem de ganhos conforme o level. Conforme o NFT de vocês. Logicamente que o ganho é maior. O nível do personagem é menor. Só que as recompensas são bem menores também. Pode estar vendo que conforme vocês progridem aqui no jogo. Ele vai estar aumentando o nível. Mas vai diminuir o winrate. A chance de ganho. Consequentemente que as recompensas vão estar aumentando demais. 4 a 24 token. E aqui temos 6 a 36. Ou seja, o nível bem mais alto. Menos chance de ganho. Vocês vão ter maior experiência estimado. E também vão ter uma quantidade maior de ganhos. Então, temos outro aqui com 20%. Mas os ganhos são bem maiores. E assim por diante. Vai até o último level aqui. Que você pode estar entrando e ganhando de 10 a 60 de ganhos aqui. Então, está bem interessante. Esse aqui é o sistema deles. Temos aqui para vocês estarem dando uma olhada. O sistema de premiações também. Cada batalha aqui no jogo. Vocês vão estar ganhando. Tendo a chance de estar ganhando recompensas exclusivas. Além de valiosos tokens faro. Ou seja, os jogadores vitoriosos recebem automaticamente faro tokens. Vocês vão estar ganhando os tokens ali. E tem a chance de ganhar recompensas adicionais. Distribuídas aleatoriamente. Essas recompensas aí. São essenciais para o ecossistema da par. Primeiro nome da sua experiência de jogo. Temos aqui as recompensas. A distribuição de tokens é 100%. Vocês vão estar ganhando conforme as batalhas. Vocês vão estar fazendo. Pelo menos uma quantidade. Bilhete vermelho 5. Bilhete azul 8. E assim por diante. Até o bilhete dourado. Que é 25% de chance de estar ganhando. E a moeda central do metaverso. Convertido em faro token. Aqui na parte de como jogar. Clicando aqui. É bem importante a gente estar aprendendo. Como vai estar funcionando o jogo. Passando a gente estar conectando a sua carteira. Lembrando que vocês tem que ter o token aqui. O token faro. Vocês vão estar mintando as NFTs. Juntamente aí com o token. Por isso que é muito importante. Você estar comprando aí. Adquirindo esse token. Se você for estar jogando esse jogo NFT. Porque comprando ali na ICO deles. Vocês conseguem o token muito mais barato. Conseguem estar entrando então. Melhor aqui no jogo. Por um preço muito mais acessível. Se você já possui o NFT. Você pode estar pulando aqui. Essa parte de adquirir NFT. Mas se vocês não tem. Vocês vão estar mintando aqui. Por aproximadamente 20 mil. Para um token cada NFT. Entrando aqui. Vocês vão estar gerenciando aí. Seus estoques. Seu inventário. Suas NFTs e tudo mais. Vai estar mostrando aqui. Um exemplo de NFT. Aqui vocês vão estar jogando. Escolhe um monstrinho ali. E entra em um dos seis níveis ali. Para você estar jogando. E já ganhando. E aqui concluindo. O sistema de assinatura. Que eu falei para vocês. Observe que você só precisa confirmar. Assinatura uma vez. A cada 30 minutos. Em 30 minutos. Você pode estar jogando tranquilamente. Pois as batalhas são gratuitas. Realizadas por meio de assinaturas. Assinou. Tem 30 minutos. Para vocês fazerem as batalhas de vocês. Aqui fala sobre os valores. Das NFTs e tudo mais. Mas eu peço que vocês veem aqui. Dê uma boa olhada. Para o vídeo não ficar muito comprido. Mas de verdade ele já está ficando comprido demais aqui. Aqui vai estar mostrando. Reivindicação de recompensas. A parte de Klein. Como é que vocês vão estar reivindicando. Após cada batalha. As suas recompensas estarão disponíveis imediatamente. Mas é importante observar aí. Que o sistema de penalidade de tempo. Tem em vigor para reivindicar essas recompensas. Ou seja. Se vocês reivindicarem aqui suas recompensas. Aqui no primeiro dia. Você tem uma penalidade de 90%. Ou seja. 90% dos ganhos. Vocês vão estar perdendo. Se vocês reivindicarem aqui. No décimo primeiro dia. Então vocês vão estar ganhando o valor total das recompensas. Não tem penalidade. A penalidade é zero. Ou seja. Vão estar ganhando as recompensas totais. Isso é um sistema de incentivo aí. Para quem está jogando. Guardar. Rodar o token ali. Para estar pegando mais precificação. Sobre o mercado aqui. Para vocês estarem dando uma olhada. É interessante também. Sobre a classificação. Teremos uma tabela de classificação. Aqui né. Que será atualizada regularmente. Modo PVP. São diversos modos. Que vocês vão poder estar jogando. Diversos tipos de jogo ali né. E vocês vão poder estar agindo. E interagindo. Pontos né. Dos faróis. Serão mostrados. Na tabela de classificação. Conforme a classificação. Que vocês vão estar tendo. Vai estar aparecendo aqui. Desde raridade. Tudo e tudo mais. Eu queria estar mostrando para vocês. Aqui a parte de monstros. Aqui clicando aqui né. Os monstros que vocês vão poder estar encontrando no mapa. Olha o que aguarda vocês aí né. São diversos NFTs. Aqui são diversas imagens né. São monstros iniciais. Lembrando que são iniciais né. São NFTs totalmente iniciais. Pode estar avançando aqui né. Em estágios mais avançados. As evoluções aí das NFTs. São diversas outras NFTs. Que vão estar aparecendo aqui. A princípio né. São essas aqui né. Tem os estágios lendários né. Que são as NFTs mais avançados. Gente. Dê uma boa de uma olhada aqui. Já está ficando muito comprido o vídeo aqui na White Paper. Dê uma boa de uma estudada. Tem muita coisa sobre NFTs, ovos, fusão né. Sobre bichos de estimação, mineração, lenhador né. Você pode estar sendo um lenhador. Inteligência, reputação, plantação. Tem muita coisa interessante aqui na Faro Game. É um dos melhores e maiores ecossistemas já criado. Então fazem parte aqui. E está interessante demais. Temos aqui o Twitter deles. Seguem eles aqui né. Que é muito importante. Para você estar fazendo aqui parte da comunidade. Estar entendendo um pouco mais sobre o jogo. E acompanhando as grandes novidades que vêm por aí. E a cereja do bolo aqui. Consequentemente. Temos aqui a lista branca da Faro. Falta dois dias restante aqui né. Pode estar clicando aqui né. E entrando aqui no metaverse deles. Garantindo a sua lista branca. O horário aqui né. Do início. Da pré-venda. Começa às 18 horas do TC. Do dia 8 de fevereiro né. A alocação da listagem permite 20 milhões de Faro. A taxa de câmbio. Faça de contribuição mínima aqui né. O horário vai estar se encerrando. Às 18 horas do TC. No dia 2 de fevereiro. Então fiquem ligados. Quem quiser estar participando aqui. Fazem parte da comunidade lá da Faro. Entre lá nas redes sociais deles. Para vocês já estarem a par de tudo o que está acontecendo. Então não deixe essa oportunidade aí. Estar escapando. Visite a Faro Game agora mesmo. Crie sua conta e comece sua jornada. Que pode transformar aí né. A maneira como você pode estar conhecendo aqui. Os jogos NFT. E eu queria estar trazendo. Falando para vocês. Era isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Participe aqui da Faro NFT. Participa aqui do projeto. Fiquem de olho na pré-venda aqui. Quem quiser estar investindo. Lembrando que não é de investimento. Quem quiser estar investindo. É por sua própria conta em risco. A gente apenas traz bons projetos. Para vocês saberem que eles estão aí. Ativos no mercado. Quero agradecer a todos vocês. Desejar um mega. Um forte abraço. E até a próxima.